Oi, turma! Ô, louco, já tá gravando já? Ô, louco, já tá gravando já! Já tá gravando e nem ia que ia parar! A mão pra cima! Segura a mão lá! Dá meia volta! Dança com o duro! É maravilha! Dá meia volta! Salve a galera! Tricolor venceu de novo! Vamo, São Paulo! Vamo, Tricolor! Adivinha aí! Quem ganhou de novo? Chupa secador! Chupa secador! Chupa secador! Vamo, porra! Tricolor, que sufoco, rapaz! São Paulo venceu! Dois a um, Cuiabá! De virada! E o São Paulo é o terceiro colocado brasileirão! Graças a Deus, o Tricolor começa bem o brasileiro, cara! Bora repercutir mais essa vitória do São Paulo! Apesar de eu achar! Eu vou falar sobre o jogo! Não achei que foi pênalti! Achei que não foi pênalti! Mas a expulsão foi correta! Mas vamos falar sobre isso! E muito mais! Vamos falar sobre o jogo! Agora eu dou nota pros jogadores aí! No final do vídeo! Vamos dar uma nota pros jogadores aí! Tá certo! Bora! Para falar de São Paulo, mano! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Taca o dedão no like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu comentário que é importante, mano! Deixe seu comentário pra ver quanto você achou! O que você achou do jogo, cara! O que você achou do jogo? Eu falei que ia ser 3x1! Foi 2x1, né? Mas eu achei que ia ser um jogo tranquilo! No final foi o jogo... O São Paulo ganhou no sufoco! Por... Por... Por própria culpa do São Paulo! Tá certo! Vou falar sobre isso aí! Tá certo! Se inscreve! Então ativa o sininho! Tá com o dedão no like! E aí? Tá lá na rifa, mano! Vai dar delay, ó! Vai dar delay a parada! Vai dar delay! Vai dar delay! Tô sacando que vai dar delay! Quando dá delay, a minha voz vai atrasada! Tá ligado? Eu tô vendo aqui que vai dar delay! Eu tô vendo! Vocês não tão vendo, mas eu tô vendo que vai dar o delay aqui, cara! Vocês vão ver meu vídeo! Só que a minha voz vai ser antes da... Da pronúncia minha na minha boca! Aqui, ó! Leitor labial! Tá certo, turma? Vou deixar pra vocês aí agora, né? Então com a parceria com a srifas.com.br É um site de rifas! Um site bem legal! Um site confiável! Pode ficar tranquilo que é confiável, galera! O que vocês vão fazer? Vai tá... Vão entrar pelo link do Louco São Paulino Que eu vou deixar aí pra vocês! No primeiro comentário fixado! E no comentário... E no... Na descrição do vídeo! E vai tá concorrendo a camisa do São Paulo oficial, mano! Vai lá! Entra no link! Compra um número lá! Custa 3 reais! O sorteio pela Loteria Federal! Compra lá! A RIP! Pode comprar uma só! Entra lá pelo link! Eu vou deixar pra vocês! Compre! Você vai tá concorrendo a uma camisa oficial do São Paulo! Como essa aqui! Qualquer coisa você pode escolher! Se você não quiser a branca! Tem a listrada! Você pode escolher também! Tá certo? Site! Esrifas.com.br Tá certo? Compre uma RIP! Custa 3 reais! Tu vai tá concorrendo a uma camisa oficial do São Paulo! Que vai ser sorteado pela Loteria Federal! Eles vão te... Vai lá! Na hora que você comprar! Você vai lá no seu... Whatsapp! Seu dato certinho! Eles vão te ligar! Pra avisar certinho! Beleza? Se você for o ganhador! É confiável! Pode ir lá galera! Beleza galera! Bora falar de São Paulo! Turma! Bora! Galera! Só pode vencer hoje 2x1 Cuiabá! Agora há pouco! O Tricolor começou... O Diego Costa não foi né? O Tricolor começou com o Jandrei! O Rafinha! O Arboleda! O Léo Pelé! O Elton! Que pra mim foi o pior do time! Pablo Maia! Igor Gomes! Alisson! Caleri! Luciano! Tá faltando mais um! Tá faltando mais um! Quem que é o outro que tá? Quem que é o outro? O outro! O outro! O outro! E o Patrick! E o Patrick! Beleza? São Paulo começou bem o jogo! Começou bem o Cuiabá veio pra se defender! O São Paulo começou bem o jogo! Teve chance com o Caleri! Pra mim o Patrick foi o melhor do jogo! Pra mim o Patrick foi o melhor da partida até quando ele tava em campo! E pra mim o Elton foi o pior! Não! Não dá mais pro Elton cara! O Elton foi uma porcaria mano! Aí o Cuiabá achou o gol! Numa falha do Léo Pelé, do Arboleda e principalmente a falha do Elton! O Elton! A bola o Elton! É o seu prato de comida! A bola bateu na trave o Elton! Corre atrás da bola retardado! Corre atrás da bola o Elton! Corre atrás da bola e o cara no Cuiabá! Tava 2 metros atrás do C! Corre! Corre! O Jandrei superou a bola e pegou no rebote! Porra! O Jandrei catou a bola! O Léo Pelé com a Arboleda se embolou todo também! Falharam! Mas a falha principal foi no Elton! Se o Jandrei catou a bola, a bola tava com o Elton cara! E o Cardo correu! Vai tomar no cu rapaz! Porra! Rogério! Volta com o barrigo de cadela! Pode voltar com o Reinaldo! Pode voltar com o Reinaldo! Tá louco! Não tá jogando nada o Cardo West! Sabe o que que é o problema? O Elton fez aquele golaço contra o Corinthians! Daí ele ganhou o bônus! Lembra no Paulista na semifinal? Que o São Paulo ganhou 2x1! O primeiro gol foi um golaço do Elton! Um golaço! Ele jogou bem aquele jogo! Aí ele ganhou o bônus com o Rogério e tá aí! Mas não tá! Não tá jogando nada cara! Hoje ele errou tudo rapaz! Não acerta um cruzamento! Não consegue acertar cruzamento! Tá doento rapaz! Porra! Volta com o Reinaldo cara! Caralho! Aí o São Paulo saiu perdendo de 1x0! Aí o segundo tempo o André Anderson entrou bem no jogo! Entrou no lugar do Pablo Maia! O São Paulo foi melhorando! Foi martelando, martelando! Até que teve um pênalti pro São Paulo! A bola bateu sem querer no braço cara! Mas o VAR não chamou! Beleza? Aí logo depois teve um outro lance lá! O jogador! Meio que encostou no André Anderson! Mas foi um jogador de corpo! Eu não achei que foi pênalti! Essa é a realidade! Não foi pênalti! Aí tem outra coisa também cara! Um monte de gente me mandando mensagem! Coisa que eu tenho a culpa do juiz ter dado pênalti! Mota a gang mandando mensagem! Me xingando que teu time ganhou roubado! Seu bosta! Seu vagabundo! Que culpa que eu tenho! Se o juiz der o pênalti! Caralho! Quero falar que teu time nunca ganhou roubado! Não tá de coritiano me mandando mensagem pai! O Corinthians a vida inteira ganhou um monte de jogo roubado! E o coritiano dá risada cara! Eu tenho amigo que dá risada rapaz! Ué! O São Paulo não tem culpa do juiz não! Por que que o VAR não chamou? O VAR não chamou? Vai falar que teu time nunca ganhou roubado rapaz! Ué! Eu achei que não foi pênalti! Realmente não foi pênalti! Não foi pênalti! Mas foda-se! O problema é que o São Paulo já venceu com ajuda de arbitragem e já foi prejudicado também rapaz! Tá certo? O São Paulo vai ser prejudicado ainda no brasileiro! São 39 jogos! Ele vai ser prejudicado rapaz! 39, 38 jogos! Não sei quantos jogos que é essa porra! Aí o São Paulo empatou com o Caleri! Aí logo depois o jogador lá, o Jonathan Cafu, ex-coríntio, se eu não me engano ele jogou no Coríntio! Rui que dói! Quase quebrou a perna do Arboleda! Ele quase quebrou a perna do Arboleda! O VAR chamou ele lá! Quebrou a Solari que ele quebrou a perna! Aí ele expulsou o jogador! E aquele Sandro Meirahit falando que era cartão para amarelo! Foi intencionado! Vai tomar no cu, Sandro Meirahit! Vai cagar, cara! Olha! Ele foi sem querer, mas ele quase quebrou a perna do cara! Aí foi expulso merecidamente rapaz! Merecidamente expulso! Aí o São Paulo martelou, foi para cima e o Nicão virou o jogo 2x1! O São Paulo... A substituição do Rogério foi boa! O São Paulo melhorou com a entrada! O Rigoni hoje entrou bem, turma! O Rigoni pelo lado direito está provado que ele rende mais, né Rogério? Então o Rigoni hoje entrou bem no jogo! O Luciano hoje começou a titular e não foi bem de novo! O Luciano não foi bem, Luciano! O Luciano teve uma chance, ele ia empatar o jogo no final do primeiro tempo! Numa boa jogada do Patrick! O Patrick cruzou, o Luciano deu uma meia bicicleta! Mas mais nada! O Luciano não está bem no São Paulo! O Luciano parece que o Eder entra! O Eder realmente tem que ser o titular ao lado do Caleri! Aí no segundo tempo o Rogério botou o André Anderson! Botou o Reinaldo, tirou o Edton! Que eu acho que já era para ter colocado no intervalo! Tá certo? Aí botou o Nicão! Botou o... O Eder! E botou quem mais? Entrou o André Anderson! Entrou o Eder! Entrou o Nicão! Entrou o Rigoni! Entrou os quatro! E tem mais uma substituição ou não? Entrou esses quatro que eu lembro! E o São Paulo mereceu a vitória, cara! Quem procurou o resultado foi o São Paulo! Tá certo que depois que foi 2x1 o time da Recuadre e o Igor Gomes que hoje jogou... Não comprometeu, mas no final quase fez umas cagadas lá, Igor Gomes! Presta atenção no jogo, Igor Gomes! Presta atenção na parada do jogo! Aí o... O Cuiabá teve duas faltas lá... Perto da grande área lá... E o juiz também... Vou falar para você... Aí eu não sei o que aconteceu... O juiz não sei o que quis dar uma... Compensada... Ele deu 5 minutos de acréscimo! Aí aos 49 minutos... O São Paulo fez uma falta... Perto ali da... Da meia lua da grande área... E o Cuiabá bateu! E aí bateu! No que ele bateu foi lateral para o Cuiabá! A bola bateu na barreira... Aí o juiz deixou o Cuiabá bater... Aí bateu lateral... Foi outro lateral... O juiz deixou o Cuiabá bater... Aí disse tudo o campo de ataque do Cuiabá! Aí... O segundo lateral bateu... Foi escanteio para o Cuiabá! Pelo amor de Deus! No final o jogo acabou... A mais de 52 minutos... 53 minutos! Era para acabar os 50! Um sufoco do caramba! Não precisava! O São Paulo ganha décimo jogo... Seguido no Murubi! Na realidade... Foram nove jogos vencidos no Murubi! E um jogo na Arena Barueri! Esse jogo contra Juventude... No meio de semana passada! Tá certo? Boa vitória de São Paulo! São Paulo que é terceiro colocado no campeonato! E agora pega o próximo jogo... Eu acho que é no meio de semana... Sul-Americana... Aí no outro domingo... É o Corinthians o clássico na Arena... Neoquímica Arena... Na Arena Itaquera... Se o São Paulo quebrar o tabu... São Paulo pode virar líder do campeonato... Semana que vem! Que o São Paulo tem 11... Ele vai para 14! Tá certo? O Corinthians tem 13! Se o São Paulo ganhar do Corinthians... Ele passa o Corinthians... Não sei se chega a ser líder... Porque se o Santos ganhar hoje... O Santos vira líder também no campeonato... Mas é bom o começo do campeonato do São Paulo... O ano passado o São Paulo sofreu muito no Brasileiro... Pelo mau começo no campeonato... O São Paulo só foi ganhar na décima rodada... Hoje o São Paulo já ganhou 3 jogos no Brasileiro... Tá certo? E no Murubi está indo bem... O São Paulo precisa ganhar fora de casa... Tá certo, turma? Então boa vitória do São Paulo! Bora aí para os nossos jogadores... Eu não sou de ler não... Eu vou lembrar aqui na cabeça... O Jandrei... Bom... Foi bom... Ele catou a bola... No... No gol... Ele defendeu... Não ia ser gol direto... Outro rapaz lá falou que foi falha do Jandrei... Não achei não... Jandrei foi bom... Não comprometeu... Bom... Rafinha... Bom... Arboleda... Muito bom... Melhor da partida para mim ao lado do Patrick... O segundo gol... Do Arboleda... O segundo gol do São Paulo... Começou com o Arboleda... Ele desarmou a jogada de ataque do Cuiabá... Léo Pelé... Regular... Falhou no gol do São Paulo... Então ele foi irregular... O Elton... Péssimo dos péssimos... Uma porcaria... O melhor do time... O pior... O pior do time... De novo... O Elton... Pior do time... Pablo Maia... Não comprometeu... Jogou o primeiro tempo... Regular... O... Aí foi... Foi... Igor Gomes... Regular... No... No final do jogo... No final do jogo... Fez umas cagadas lá... O Cuiabá empata com aquelas faltas lá... Eu ia estar metendo o cacete nele aqui... Regular... Alisson... Regular também... Não jogou bem... O Alisson... Não tá vindo bem esses últimos jogos do São Paulo... Alisson... Então peraí... Alisson... Aí depois vem... O... O Luciano... Regular... Não gostei do Luciano... Regular... 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 E o Caleri... Muito bom... Tá certo? Ele fez o gol... Muito bom... Aí entrou no segundo tempo... O André Anderson... Bom... Entrou bem na partida... André Anderson... Bom... O Nicão... Muito bom... Fez o gol da virada... O gol jogou bem... O Nicão entrou bem... Rigoni... Bom... Entrou bem no jogo... O Rigoni... Entrou pelo lado direito... Bom... E o Éder... Regular... Entrou... Se movimentou lá... Tá certo? Turma... Eu acho que eu não esqueci de nenhum jogador... Não esqueci... Entrou o André Anderson... Entrou o André Anderson... Depois entrou... O Nicão no lugar do Patrick... O Luéder no lugar do Luciano... Entrou... O Rigoni também... Entrou quatro... Eu tenho mais uma substituição... Entrou o Reinaldo também... O Reinaldo... É... Tem o Reinaldo... O Reinaldo entrou... Regular... Não comprometeu... Tá certo? Eu acho que tá na hora... De o Rogério testar... O Reinaldo... No time titular... Bora turma... Então... Vamos mandar um salve aqui... Galera... Vamos São Paulo... Boa vitória... São Paulo... Quero mandar um abraço especial... Pro Carlos Wagner... Galera do Instagram... Abraço Carlos Wagner... Tamo junto... O Thierry... Cherron... Tamo junto... O Léo Viana... Saudação de tricolor Léo... O Breno Agostinho... Salve Breno Agostinho... Rui Freitas... Meu parceiro... Rui Freitas... Amigo meu... Um parceiro que eu fiz na internet... Tamo junto Rui... Um abraço pra toda sua família irmão... Adoro você... Tamo junto irmão... Sempre... Um abraço Rui... O Leandro Reis... O Leandrão Palmeirense... Amigo meu... Que de Pouso Alegre... Trabalhou comigo na diente... Um abraço Leandrão Palmeirense... Corneta... Tamo junto Leandrão... Obrigado mano... A Pri Priscila... São Paulino... Uma menina gente boa... Lá do Instagram... Valeu Pri... Tamo junto... O Alexandre... O Ale... Um abraço Alexandre Ale... Tamo junto... O Diego Souza... Salve Diego Souza... Saudação de tricolor... O João Pedro... Tamo junto João Pedro... Salve mano... O Fernandinho Rodrigues... 78... Tamo junto Fernandinho Rodrigues... O William Amâncio Baú... Salve William Amâncio Baú... Ele fez uma arte legal minha lá no Instagram... Tamo junto William... Galera do Youtube... O Alex Salles... Tamo junto Alex Salles... Saudação de tricolor mano... O Damião Alves Barbosa... Tamo junto Damião Alves Barbosa... O São Paulino no Sangue... Salve São Paulino no Sangue... Tamo junto mano... O Dilton Paco de Caçador... Saudação de tricolor mano... O Adriano Emílio Honório... E pra esposa Cristiane... E pra menina Maia... Um abraço pra toda a família aí... O Luciano Milgrau... Pra galera do Luciano Milgrau... O Vinícius Augusto... Salve Vinícius Augusto... E o Gabriel Mulecote... Tamo junto... Gabriel Mulecote... Valeu galera... A semana começa tranquila... Com São Paulo bem no Brasileirão... Beleza... Fique com Deus turma... Saudação de tricolor... E aqui eu não passo pano pra ninguém não mano... Se tiver jogador ruim... Se tiver jogador jogar mal... Vai falar mal... Aqui eu analiso... Joga jogo... E hoje pra mim... O Edton foi o pior do time... E Patrick e o Arboleda... Foram os melhores... Valeu... Vamos São Paulo... Tricolor venceu... O Trampalda é terceiro colocado no campeonato... Tamo junto turma... Amanhã tem React... Amanhã tem React... Solta o React amanhã... E outro... Vou deixar o link da Bet Nacional... Pra você... Fazer sua apostinha aí... Durante a semana... Vários jogos vai ter... Eu acho que essa semana tem Libertadores... Bet Nacional... Vou deixar o link na descrição... E o link no comentário... Faz a sua aposta na Bet Nacional... Mano... Beleza turma... Fica com Deus... Amanhã tamo de volta... Um abraço... A todo mundo... Boa segunda-feira... Um abraço... Tchau... Tchau... Tchau...